Bem, hoje com a supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição e Saúde Animal, a Cláudia Ceola, para falarmos um pouquinho sobre a preparação para a estação de monta da raça quarto de milho. Oi Cláudia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos dar bom dia de novo, porque você chegou não chegando, sabe quando vai aumentando o volume devagarzinho, então vamos lá de novo. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Agora sim, tudo bem, saiu. Melhorou. A Covid passou e vocês me abandonaram, né? Ninguém vem mais me ver aqui ao vivo, todo mundo está só no conforto do online, né? Não, eu vou aí qualquer dia, de novo. Estamos na casa nova aqui faz o quê? Um ano e meio já? Já trocaram até elevador do prédio? Eu não conhecia ainda não. Está na hora de conhecer, vamos marcar a próxima aqui, vem cá. Vamos lá para o nosso assunto. Cavalo, a Guabi tem o seu setor para equinos e hoje a gente vai falar da estação de monta do quarto de milha. Antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta. A estação de monta de todas as raças é a mesma? É uma curiosidade minha. Não, na verdade depende muito da raça, né? Que no caso do quarto de milha, por exemplo, eles iniciam em julho e terminam em março. Mas isso por conta da estação de monta americana, né? Que é justamente o período lá que vai estar entrando das águas americanas e tudo mais. Então, é como o ano hípico, a gente acompanha com os americanos, então acaba, a BQM acaba utilizando a estação de monta. Mas deixa eu completar minha pergunta aqui. Mas essa adaptação, ela é feita pelo homem às raças? Ou se você deixar livre e independente, a cruza ocorre a qualquer momento? Então, na verdade aconteceria. As estações do ano, onde nós temos maior luminosidade do dia e mais oferta de pastagem, de alimento, calor, isso favorece. Tanto que, por exemplo, em muitas situações, os criadores acabam tendo que utilizar o programa de luz para poder fazer a luminosidade artificial, né? Para poder estimular, né? Então, tem essa periodicidade e esses fatores que são cruciais para que a eglicicle. É, a procriação, ela depende, no caso dos animais, está diretamente ligada à favorabilidade de alimentos, né? Disponibilidade de alimentos. Diferente do homem, do ser humano, por exemplo. Porque eles têm que se adaptar aos períodos onde vai ter mais água, vai ter mais capim, etc. Então, é isso, né? No fundo. E a luminosidade do dia é muito importante, viu, Tavim? Também. Isso é crucial. É, é crucial. Por isso que muitos fazem o programa de luz justamente para poder artificializar, vamos dizer assim, essa oferta de luz aí. De luz. Oferecendo a luz acaba induzindo o animal. Exatamente. Porque dentro dele, na sua genética, ele tem lá guardado nos genes que a luminosidade é importante. Então, por isso se faz artificialmente. Bom, então agora está começando, quer dizer, vai começar a estação de monta do quarto de milha. Que você falou que é nessa época que coincide com o período das águas nos Estados Unidos e a BQM usa o mesmo critério. Eu acredito que aí deve-se começar todo um cuidado nutricional, né? Explica pra gente. Com certeza, Tavim, assim, 60, 90 dias antes. É extremamente importante o cuidado nutricional, tanto dos garanhões quanto das éguas, né? Não só das éguas matrizes que vão gerar, assim como as doadoras que vão doar os embriões, bem como as receptoras que vão receber esses embriões, né? Então, é fundamental que 60, 90 dias antes se inicie todo um programa nutricional adequado para que esses animais cheguem em um score corporal adequado e aí podemos ter, daí, proporcionando uma maior taxa de prenhês, uma melhor produção de embriões, maior quantidade e uma melhor produção de sêmen também. O quarto de milha é um cavalo versátil, ele trabalha em várias atividades, né? Além da lida do rebanho, ele é um cavalo esportivo e tem, acho que 28, 30 modalidades. Dependendo da modalidade, muda também a forma de suplementação da nutrição na hora da entrada da estação de monta? Então, a estação de monta, na verdade, de forma geral, né? Para todas as modalidades, é para a espécie equina, né? De forma geral. Geral, não só para o quarto de milha, mas também para as outras raças, o programa nutricional acaba sendo muito parecido, né? Por quê? Porque as exigências são ligadas ao sexo, né? Tanto do macho, quanto do garanhão, quanto da fêmea e não especificamente com relação à raça. A diferenciação nutricional, ela vai acontecer depois já desse animal nascido em fase de treinamento e a hora que ele estiver em competição também. Aí existem as diferenças. E vocês têm... Então, quer dizer, não é só deixar a pasta. É preciso colocar também, disponibilizar alguns produtos em base de alimento que vão suplementar isso e vão dar essa energia extra para o garanhão. Exatamente, Tavinho. Assim, antes da estação de monta, é importantíssimo a gente trabalhar com produtos com nível energético, com nível de proteína balanceados. A concentração de macro e microminerais também são muito importantes para que a gente tenha toda essa eficiência. E o mais importante, né? Os antioxidantes, então a gente usa muito a vitamina E, selênio, o ômega 3, né? E o beta-caroteno, que para a produção dos oócitos e também dos espermatozoides, é fundamental esse nutriente para que eles possam ter essa maior produção e uma produção com eficiência. E essa disponibilização desses suplementos, ela deve ser feita de forma aleatória, a gosto, ou tem que seguir uma receita de um nutricionista ou de um médico veterinário? Não, com certeza. O ideal é nós trabalharmos, então, o volumoso, sempre de boa qualidade, o suplemento mineral. Então, a gente usa muito o Energy Pro, né? Que é um produto que a gente tem, é um suplemento mineral, 100% de minerais orgânicos, com 20% de proteína e probiótico e prebiótico, que ajudam muito a eficiência dessa fibra. E uma suplementação com ração. Então, para as doadoras e para os garanhões, nós temos um produto específico, que é a Guabtec Bit, que é um produto que tem, além da poupa de beterraba, toda a digestibilidade, as concentrações de beta-caroteno são muito altas e também de ômega 3, vitamina E e selênio, que ajudam toda essa, manter essa integridade da membrana, né? Do espermatozoide e também do ovo, o que aumenta muito os índices reprodutivos. Então, essas são as indicações de 60 a 90 dias antes, antes da estação de monto. Legal. E quando são visíveis, então, e palpáveis, quando você não faz isso corretamente, a queda de índices reprodutivos, confirmação de embriões, taxa de preenheza e qualidade de sêmen, né? Sem dúvida. E acaba, se não tiver essa nutrição balanceada, os índices diminuem, às vezes o tempo até para o criador conseguir ter uma efetividade, produzir embriões efetivos, né? Confirmações de preenhezes, acaba ficando mais longo e isso atrapalha, sem dúvida, todo o restante do ciclo, né, Tavinho? Legal. Cláudia, muito obrigado pelas informações. Para quem quiser saber mais, qual é o endereço de internet de vocês? Guabi é oficial, né, no Instagram, né? E da internet www.guabinutriciossaudeanimal.com.br e procurar a linha de Equinos. Ok. E temos o portal de Equinos também, que é Guabi Equinos. Tá bom. Não sei se vocês ficam todos juntos aí, num único endereço, mas se encontrar o Zé Marcelo, da Guabi, dá um abraço nele. Ele é dos bovinos. Com certeza. E ele é amigo nosso aí. Até ontem eu mandei umas coisas para ele, ele achou muito legal, umas reportagens que eu mandei. Coincidentemente, eu falei com ele ontem, né? Através de WhatsApp. Mas a gente vai se encontrar lá em Uberaba, durante a Exposebu. Manda um abração para ele e para você também. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Tavinho. Um prazer estar com vocês aqui de novo. De nada. Um bom dia a todos. Eu é que agradeço. Um bom dia.